Olhe o bairro no céu, cadê você? Por que você insiste em se esconder? Não precisa ser fã de cá compreender O brilho dos seus olhos revela você Esse seu sorriso me faz ver ver É grosso que a minha vida faz crescer E esse seu olhar me lembra Não quero nem pensar Que a vida é curta Um dia eu quero Que você descida O brilho dos seus olhos me leva à lua Esse seu olhar me lembra Não quero nem pensar Que a vida é curta Um dia eu espero Eu espero Que você desconta Um dia eu só quero Que você desconta Que você desconta O brilho dos seus olhos me levou à lua Eu espero Que você desconta Eu espero A CIDADE NO BRASIL